Eu penso que o principal desafio do festival hoje em dia, com esse tsunami, com essa avalanche de informações que nós recebemos via as mídias digitais, é como trazer algo realmente novo para quem viajou de tão longe até aqui. Eu não tenho visto isso. A gente busca, hoje ainda é domingo, a gente vai ter a semana, mas já tiveram algumas palestras importantes, como a do Twitter, que foi um pouco demais do mesmo. Trazem um ator famoso, ele comenta que chegou há pouco tempo no mundo digital e que consegue impactar milhares de pessoas, que a gente tem que ter um storytelling. Isso não é novo, isso a gente já sabe. O novo, realmente, eu ainda me encontrei esse ano. Vamos torcer para encontrar. É o que eu vim fazer aqui. Hugo, da Publicis.